O que é o Congresso de Santa Maria? É um episódio que faz com que Santa Maria se torne manchete nacional, quando nós tentamos organizar, na volta do Congresso da UJES, em Santa Rosa, um movimento em Santa Maria, para uma reflexão um pouco mais profunda de algumas atividades que nós íamos fazer, em razão que nós havíamos perdido a União Gaúcho de Estudantes Secundários. E organizamos um evento na Ação Católica, na esquina da Andradas, com a Avenida Rio Branco, que era um centro e havia funcionado ali todo um movimento de ação católica, a JEC, Juventude Estantil Católica, JUC, Juventude Universitária Católica, JOC, Juventude Operária Católica, JAC, Juventude Agrária Católica. E nós tentamos organizar ali, organizamos ali um evento para que se pudesse fazer uma reflexão maior e tirar grupos para estudo. E era um sábado à tarde, nós estávamos tudo pronto. Quem tinha organizado isso era a União Santa Maria de Estudantes, porque o DCE estava na mão da direita, e o único suporte que a esquerda tinha em Santa Maria era a Uzi, através da sua direção. Nós organizamos, juntamente com outras pessoas, lideranças da época, o Adelminho, o Tarso, o João Nascimento, outras pessoas, o Gilão Meida, o Jurandir Rodrigues, que eram da direção da Uzi. Quando nós chegamos lá, o grupo do DCE, da direita, juntamente com, evidentemente, com setores militares, não sei lá da onde, se organizaram. Quando nós abrimos o Congresso, eles tomaram conta, conta que eu digo fisicamente tomaram conta, porque assumiram o microfone e convocaram, dizendo que aquilo era uma coisa subversiva, era um reino subversivo, de comunistas, papapá, papapá, papapá. E, de uma certa forma, o pessoal nosso teve que evacuar, teve que sair, porque estava rodeado, estava cheio, o salão de pessoas, como é que é da época, que chamavam os R2, disfarçados, e uma série de outras pessoas militares para a organização. Qual eram as manchetes que davam na época? Movimento comunista, os comunistas são presos em Santa Maria. Esse foi um dos episódios que marcou Santa Maria naquele período de 68, e que, de uma certa forma, manteve uma característica de Santa Maria, de sempre ter sido uma cidade, mesmo com toda a repressão que houve em Santa Maria, e mesmo por ser uma cidade forte, contingente militar, ela teve uma característica de comunidade estudantil, de movimento estudantil, ferroviário, muito forte, e que, ao longo da história, ela não perde. Tanto é que, na grande virada dos anos 70, 74, 72, por exemplo, na eleição municipal, os três ou quatro vereadores mais votados são do movimento estudantil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto